Olha, Drongo! Tá brilhando! Melhor ficar longe, né? Não! Jaca Torta! Jaca Torta! É aquela teste do Bebop! Bebop! Olá baixinhos! Olha que legal isso! Não querem experimentar! Oh não! Credo! Parece um velho gaga! Isso sim! Verdade! Que nada! Viu, Tongão? Oh baixinho! O pai da menina me chamou pra derrotar você! Bebop! 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 Assim que o seu pulmão entope! O meu pulmão é coisa minha, agora presta atenção! Eu vou levar essa gatinha e você vai pro caixão! Uau! Aham! Bebop! 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 Cês não sou nada, tá me tirando! Foge até do baixinho e solta até um gritinho quando ele vem chegando! Bebop! 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 Pra você! Não tô aqui! Pra te ver! Você fuma cigarro e a sua cara tá um sarro! Olha só, meu humano! Eu... 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 Jaca Torta! Jaca Torta! O garoto bateu as botas! Trampou! Ganhamos! Ganharam coisa nenhuma! Ainda tô na batalha! Eu vou contar mais uma! O boi aqui não joga toalha! Ah! Ah! Fantasma! Fantasma! Socorro! Viu que fumar deu início, olha só que tristeza! Seu pulmão virou chorizo! Foi burrice com certeza! Iiiiiiii! Não... Não! 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 Tem problema, não! Da cantoria eu do conto! Escuta aqui, meu irmão! O boy aqui não desaponta! Olha, Drongo! Ele virou um fantasma de fumaça! Eu fumei tanto que meu fantasma de fumaça está ventando! Mas não deixe que me disfarça! Ele está segurando o corpo com o poder da mente pra não ser levado pelo vento, Drongo! Eu sei fazer vento, Mongo! Credo! Eu também! Cruzes! Parem com isso! Eu tenho que segurar a fumaça pro vento não levar o meu corpo! E acabo segurando o pão de vocês junto! Que nojo! Só mais um! Só mais um! Não! Esse é pequenininho! Eu disse não! Socorro! Que nojo! Peito de bicho morto não! 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 Não aguento! Moral da história! Fumar faz mal! E o pum do defuntinho faz mais ainda! Um! Economia é o produto... E o mesmo que estava encontrado! Eu assiste ele mais a ver! » beispielsweise... Eu também trouxe isso! Podem ser escolhendo... Legenda Adriana Zanotto